Olá, eu estou de volta e hoje é dia de lavadora de alta pressão. É a Pro 1600 da IPC. Essa lavadora de alta pressão é compacta e monofásica. Possui bomba axial de alta eficiência, longa durabilidade e com baixa temperatura de trabalho. A Pro 1600 possui um sistema de stop total. Quando você solta o gatilho, ela desliga automaticamente para preservar o equipamento e aumentar a sua vida útil. Além de contar com a proteção térmica, que desliga a máquina completamente em caso de superaquecimento, para evitar danos ao motor. Esse equipamento ainda tem suporte para detergente com sistema Venturi, que aciona o detergente em baixa pressão. Cabo elétrico de 5 metros, rodas maciças, estrutura em aço e pintura epóxi. E ainda acompanha mangueira de 7 metros, pistola de alta pressão com bico de jato reto, alec e bico turbo. E é claro que eu vou deixar o link para compra aqui na descrição do vídeo, para você clicar e conferir. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal. E se você é um apaixonado por ferramentas, assim como nós, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Está sempre cheia de dicas e ofertas. E eu te vejo já já no próximo vídeo. Tchau!